Cês, como é que tá o senhor, macho, véi? Tô bom todo. O senhor tem a cara de fazendeiro, ó. E aí, veio passar no médico? Fui. E a ambulância, atendeu direitinho lá, macho? Na hora. Na hora? Na hora. E quem é essa moça que tá perto do senhor aí? É a parede. Ó aí, ó. Valeu, então. Olha, deixa eu me aproximar aqui. Ó pra cá, ó. É desse jeito, hein? É, rapaz, noite de sábado. Noite de sábado. E aí, macho, véi? Como é que tá tu, cara, véi? Bem. Graças a Deus. E o pessoal vem de aonde? Tá aí tu. Tá aí tu. Tu é casado, macho, véi? Casado. Direitinho tu, né? Direitinho, véi. Muito parabéns, parabéns, macho, véi. Vai dar um paciente aí e agora vai ser atendido. Vai ser atendido. Vai ser atendido. Tá tranquilo lá, velho. Tem a ambulância em 24 horas. Não, fala sério, véi. É mesmo, véi? Se a ambulância tá pronto. Oxe, tu é o cara desenrolado mesmo. Valeu. Valeu. Leve o paciente aí. Olha aí, pessoal. E tá assim, ó. Ó como é que tá aqui o atendimento aqui, ó. Tranquilo, hein? Tá bom. Tá bom demais. O que tá acompanhando aí nessa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.